Boas, eu sou o Linz e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do Subnautica Below Zero. Bem, vamos lá ver se conseguimos explorar aqui um bocadinho desta ilha, mais à vontade. Ah, faço sério então? Isto está a me meter nojo, é a segunda vez que eu entro nela. E ela tira-me. Oh, estava a ver o que ia acontecer outra vez. Bem, ali parece que eram coisas, mas também aqui. Se eu continuar aqui em frente, vou deitar isto para o lixo, portanto não posso. Bem, para aqui, o que é que vai ter? Tem ali as coisas das instalações. Já tem ali umas escadinhas que não me interessa. Vamos para aqui. Ah, isto acho que vai acabar para dar lá, lá cima. Olha que fixe. Temos aqui, pinguins também. Subir por aqui, por este lado. E bem, ali também, vai dar à gruta. Eu nem sei se aquela gruta tem alguma coisa, se é só um meio de caminho, digamos. Para chegar mais facilmente lá acima. Também não me parece que isto aqui... O que é isto aqui? Hum, um tio aqui. Enxofra. Ah, é só para passar de um... Olha, todos os pássaros. Será que não dá para andar em cima deles? Espera, tinha que apanhar outro. Hum, espera. Ah, consegui. Não. Ah, deixa lá. Enxofra. Ah, vai começar esta tempestade outra vez. A sério. Não. Ai, olha que troll. Ei. Eu não acredito. Ainda por cima não sobe aí o jogo. Ei, eu. Nice. Espera aí, isto tem... Mas como é que eu saio daqui agora? Não há... Ah, nice. Ufa. A sério, que troll. Vamos, quem descobrir esta passagem, enviar para aqui, já sabe o que é que acontece ali. Vamos logo. Até me assustei. Olha aí. Isto vai dar aqui. Então. A sério? Isto tem física? Tem. Ah, vai dar a parte de trás. Ok. Pensei que fosse estar a um sítio novo. Será que lá dentro já dá para... Não. Não está próximo da... Das pontas fogo. Já chegou ali. Aqui. Isto foguete. Eu acho que o foguete já não... Não está para aí. Aqui, para ali. Deixa eu ver. Vamos aqui dentro. Sei que já tive. Mas a ver se... Se há alguma coisa nova por aqui. Usar... Armário vazio. Pô. Mas este é aquele armário que... Se colocarmos lá coisas, vai tudo com os porcos. Não é? É. Isto não... Não me dá. Ei. Aqui são locas, mas não são meios. Pelos vistos. Ah, nice. Está bem. Isto aqui. É. Não me dá nada. Vamos para baixo. Isto não dá nada. Café não vou querer. Oh, pera. Isto dá. Nice. Prontos. Balcão. Isto provavelmente deve ser para aqui para o fim. Exato. Será que há mais alguma coisa para aqui? Nerminão. Não, não me parece que haja coisas para aqui. Bem, vamos sair então. Vamos voltar para a nossa motinha. É. Que é para tentar vir até aqui acima com ela. Bem, eu vou voltar para aqui para o meu sítio. É, para o outro lado é mais rápido, mas pronto. Vamos. 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 Tem que descer aqui. da gruta já aqui ao lado ou seja, vou por aqui e entro aqui isto é é lá será que isto não está a aquecer? está a aquecer para caraças eu sei que eles querem implementar uma cena de termos calor e frio e assim e já me tinham dito que isto dava calor que nos aquecia por acaso é a primeira vez que eu vejo elas a ter aquele efeito mesmo não me posso chegar para a ponta, tenho que me lembrar disso por aqui não parece ter nada não mais não por onde é que eu posso ir? por aqui aqui também não parece ter nada interessante para ali acho que isto vai correr muito mal a sério? isto de certeza foi bug do jogo, não foi? é só pode vamos subir aqui tem ali luzes eu acho que isto foi por onde eu acabei de passar, foi não sei será que tem alguma coisa aqui em cima? nada do jeito vamos soltar mesmo aqui abaixo olha aqui mais pinguins mais ok isto já é um meio perdido eu nunca sei como é que se chega lá acima portanto não sei sei lá se eu vier por este lado aqui acho que foi onde eu saí isto vai dar bosta isto vai dar bosta oi pera e aqui é onde se sobe ou seja supostamente deve ser por este lado para subir eu acho que aqui acho que aqui não 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 tinha estado cá dentro só está para não levar muito dano vamos por aqui ou já já é é quer dizer é vim dar cá atrás em vez de dar lá a frente acho eu certo foi aqui que eu subi vamos por aqui novamente que já é um perdido e vamos então tentar achar uma maneira de subir ah não vais começar a nevar outra vez ainda agora estavas a nevar pera por aqui ok bem eu acho que da outra vez fui por ali quando vim cá à ilha ou vim por aqui acho que foi por aqui ah não sei devem andar os dois ao mesmo sítio provavelmente pronto e por aqui já dá para subir certo? certo já estamos cá em cima nice pronto agora que estamos cá em cima isto não tem nada é o que é que eu quero ver? eu quero ir por aqui ver o que é que há aqui ok está aqui o fogotão na mesma isto é o nome sítio tem alguma coisa aqui para ver? não se continuar para aí vai estar um tirinho lá abaixo ok 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 mas o meu fogotão está aqui eu não sei se é suposto ou não ele estar aqui vamos fazer assim então sair vira o que dá para fazer? ah reparar novamente a série abrir a request items altera percursor reserves notes ok tem que ser uma destas coisas coleg pda1 não pda1 esse não tenho cara sample também não sei o que é nem sei onde arranjar e outros também não faço a mínima ideia aqui é o que? aguardando carga ok então pelas vistas nós temos coisas para fazer como eu já obtenho não faço a mínima oh o que é isto? overbike upgrade storage label oh vamos ter storage a sério? perai não é só o mesmo naquele lado pelo visto vamos ter storage nisto? nice saltar aqui mesmo ah por este lado eu acho que era por onde eu vinha que dava bosta não é? que eu tinha que saltar lá para baixo e vai dar bosta novamente que eu vou saltar tá? lá se vai é overbike não não vires vamos lá oi sai aqui para baixo olha lá de onde agora? vamos ir para por cima é mas não me parece mesmo que tenha assim muita coisa para explorar não oi? tem calma que já estou a chegar pronto é eu não a posso deixar ai mas pronto o que é que eu vou fazer então? primeiro preciso de comer e de beber o resto ficou lá vamos fazer assim então eu vou voltar para ali portanto tirar isto sair de construir será que dá para deconstruir isto? não dá para coisar então pera aqui não sabia isto ficou um bocadinho bugado a parte da luz é mas também não deu nada pronto então isto pode ficar aqui agora o que eu tenho é que fazer isto primeiro desconstruir os paines jolás que eu sei que da outra vez fiquei sem eles mas tá agora o problema é que eu acho que também vou ficar sem as cenas da Overbike construir é lá está ah tem que desconstruir a Overbike primeiro? não what the fuck ah inventário cheio peraí então temos que ir aqui primeiro pronto isto aqui já está cheio este daqui vai ficar agora eu acho que estes daqui estão todos cheios não é? não este tem dois espaços tá será que tem mais para aqui? tem? nice pronto ah pera ainda tem mais espaço isto aqui vamos lá buscar o resto então é lá está compensado ele retira-me as coisas deixa-me só ver uma coisa se eu voltar a construí-lo será que ele já fica com as peças da Overbike? não fica ou seja ele vai-me comer sempre a Overbike nice é bom saber disso vamos lá vamos lá soltar para a água aproveitar apanhar aqui mais coisas bem será que eu tenho coisas para fazer outro módulo? isto aqui é que mete-me um bocado de impressão é eu tinha uma foto então enviar ah eu tive o tanto trabalho de tirar a foto para ele não usar pronto o que é que eu preciso fazer? preciso de fazer um advanced kit dois de ouro é não mas eu não tenho coisas eu não preciso de três de ouro eu não tenho três de ouro deixa-me ver isto eu tenho aqui só tem e inclusive eu preciso da água aqui tirar umas três de água que bem que as vou beber todas não é? aqui só peixe ouro, ouro, ouro tenho dois de ouro e dois de prata e up não vale a pena então tentar bem eu vou ficar-me com este vídeo por aqui então vou aproveitar só aqui para beber tá? espero que vocês estejam a gostar já sabem se quiserem deixar dicas se quiserem ver alguma coisa assim deixem aí nos comentários e pronto espero que esteja tudo bem com vocês e fui!